Olá, Vannis! Estou a fazer este vídeo porque neste momento está a acontecer uma revolução blogosférica, tudo porque a SIC resolveu fazer uma reportagem sobre como ganhar dinheiro com blogs. Péssima, péssima escolha, SIC. Péssima escolha. Como podem ver, eu estou a filmar sentada no chão de minha casa, com uma mesa com comida lá atrás e aqui a minha gata. Que não é de raça. Porque eu não tenho dinheiro, ou melhor, eu não ganho dinheiro com o meu blog. Portanto, já por aí vocês podem ver que muita gente ia ficar chateada. Como se isso não bastasse, a SIC resolveu acrescentar à sua reportagem uma menina chamada Vanessa, que é conhecida por... Coisas. E a Vanessa auto-apelidou-se de blogger e assumiu o pseudónimo de Frederica. Uma escolha de nome mais bizarra de sempre. Como se isto não bastasse, a Vanessa admitiu que a vida dela e a participação dela no blog era mais ou menos isto. Ela pagava cabeleireiros, maquiadores, pessoas para pesquisarem os textos, escritores... Hum... Portanto, o papel dela no blog era aparecer, basicamente. E até esta reportagem da área, eu vivia num mundo das trevas dos blogs, onde eu pensava que tinha que fazer todas estas coisas sozinha. Tipo... Porquê que ninguém me avisou? Porquê? Depois, pessoas que, como eu, viviam numa espécie de idade média dos blogs, em que as pessoas achavam que tinham que fazer tudo, mas depois descobriram que havia alguém que fazia as coisas se nós lhes pagássemos dinheiro, resolveram ir chatear a Vanessa. Resolveram inquietar a moça. Pronto. E o meu objetivo deste vídeo é perguntar-vos, porquê? Porquê a Vanessa? Porquê que vocês foram chatear a Vanessa de todas as pessoas? Ela nem sequer faz parte do blog. Vocês não ouviram a reportagem? Ela... Ora, vamos ver. Ela não escreve. Ela não tira fotos. Ela não edita fotos. Ela não edita textos. Ela nem sequer se maquia. Tudo o que ela faz, basicamente, é dar a cara pelo blog. Logo, isso não faz dela a dona do blog, certo? Ou faz? É que... Ok. Vamos. Vamos ver uma coisa. A minha gata, ela tem uma página de Facebook, mas eu é que tiro as fotos e eu é que faço os textos. Logo, ela apenas dá a cara e isso faz dela a dona da página de Facebook? Espera. A minha gata é dona da página de Facebook dela porque ela apenas dá a cara? Porquê comendo de estravizar? Tu não pagas ao venado, moxa. Bem, ao menos vamos ver o lado positivo da coisa. A Frederica é um blog de moda. Porque se fosse um blog de beleza, ela era uma guru. E Deus me livre, Deus me livre e nos livre a todos se as gurus têm alguém que faça a maquiagem por elas. O quê? Já acontece? Por isso, a mensagem que eu vos queria deixar aqui hoje era não se sanguem com a Frederica, porque eles são uma equipa bem esforçada. E Vanessa, o que eu te quero dizer é que... À espera. Ela não viu blogs portugueses. Por isso... Ok. Então... Tchau, Anis. 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 Tchau, tchau.